Fala galera, aqui tô com a galera da Grandexa, olha aí o homem aí Com a Fianna Máquina deixando ela dar aquele joelho pra você chegar aqui e a gente dá aquele talento Mas como é que esse negócio aí, Gadiel, a sua conta tá tão ruim que nem aceita mais dinheiro Tão ruim que nem dinheiro tá aceitando, eu não perguntei não Tem muito dinheiro, né, ô Marcio? Tem muito dinheiro Eita rapaz, só gente boa aí, ó, coreano ali, esperando a galera logo cedo pela manhã Agora que vai iniciar os trabalhos, mas coreano dos coches, o homem é fera, tamo junto Grandexa, essa marca aqui é de confiança, minha gente Ambientes climatizados, aquele som, daquele jeito que o sambal estilizado gosta de curtir Que rola muito forró, o barão ainda pisadinha Olha aqui o artista aqui também, ó Esse aqui é cortador de cabelo e também Baterista, perfeccionista E o que mais? Dançarino Isso, a galera top, um abraço aí de sambal Moreira Júnior E gente, aqui é o lugar que eu corto meu cabelo, aqui é de confiança Pessoal aqui, sempre com atendimento bacana, nota 10, profissional, né Sexa, barbearia, pai e barbearia, tá? Bocha abraço, não vou mostrar aí não que eu tô feio Os meninos andam no estilo, agora que eu vou ficar marromendo Né, ô Gardeão? Ei, saúde Vamos dar um abraço pra o povo do Canedão aí A hora é agora, chama Chama, chama Canta, canta, canta Canta o que, amigo? Não vem nenhuma música do Canedão Do Alias Moken Bell Tudo parecia um sonho Tamo junto, galera Canta, 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 canta Obrigado.